Ó Nossa Senhora desatadora dos nós, mãe amorosa e cheia de ternura, recorremos a Ti em busca de auxílio e amparo. Tu que conheces os nós e emaranhados de nossas vidas, desata os laços que nos aprisionam, liberta-nos das angústias e dificuldades que nos cercam. Conto as mãos amorosas, desfaz os nós que nos impedem de avançar, desata os nós do ódio, da tristeza e do desespero, desfaz os nós do medo, da doença e da desunião. Nossa Senhora desatadora dos nós, intercede por nós junto a Teu Filho Jesus. Roga por nós diante do trono de Deus. Em nossa fraqueza, confiamos em Tua força. Em nossa confusão, buscamos a Tua clareza. Em nossos momentos de aflição, encontramos consolo em Teu colo materno. Tu que és a estrela da manhã, a porta do céu, guia-nos em meio às dificuldades. Abre os caminhos que parecem fechados. Nossa Senhora desatadora dos nós, confiamos na Tua intercessão poderosa. Concede-nos a graça de desatar os nós de nossas vidas. Em Ti depositamos nossas esperanças e confiança, sabendo que com Teu auxílio superaremos qualquer obstáculo e seremos livres para sempre para viver a plenitude do amor de Deus. Amém. Virgem Maria, Mãe do Belo Amor, Mãe que jamais deixa de vir em socorro dos filhos aflitos, Mãe cujas mãos não param nunca de servir seus amados filhos, pois são movidas pelo amor divino e a imensa misericórdia que existe em seu coração. Volta Teu olhar materno, volta Teu olhar compassivo sobre mim e vê o emaranhado de nós que existem em minha vida. Maria, Tu bem conheces o meu desespero, a minha dor e o quanto estou amarrado, o quanto estou amarrada por causa desses nós. Maria, Mãe de Deus, Mãe que Deus encarregou de desatar os nós da vida dos Seus filhos, confio hoje a fita da minha vida em Tuas mãos. Ninguém, nem mesmo o maligno, poderá tirá-la do Teu precioso amparo. Em Tuas mãos não há nó que não poderá ser desfeito. Mãe poderosa, por Tua graça e Teu poder intercessor, junto a Teu Filho Jesus e meu Libertador, recebe hoje em Tuas mãos este nó. Coloque agora a intenção do seu coração e o nó que você deseja que Nossa Senhora desate da sua vida. Peço que o desate para a glória de Deus e por todo o sempre. Vós sois a minha esperança, ó Senhora minha. Sois a minha única consolação dada por Deus, a fortaleza das minhas débeis forças, a riqueza das minhas misérias, a liberdade com Cristo das minhas cadeias. Ouve minha súplica, guarda-me, guia-me, protege-me, ó seguro refúgio. Maria, Mãe, desatadora dos nós, rogai por nós, rogai por mim. Amém. Santa Mãe querida, Maria Santíssima, que desata os nós que sufocam os seus filhos, estende as tuas mãos de misericórdia para mim. Entrego-te hoje este nó e todas as consequências negativas que ele pode provocar na minha vida. dou-te este nó que me atormenta e que me faz infeliz e tanto me impede de unir-me mais a ti e ao teu filho Jesus, meu Salvador. Recorro a ti, Maria, desatadora de nós, pois confio e sei que nunca desprezas o filho pecador, a filha pecadora, que vem pedir-te auxílio. Eu creio que tu podes desatar esse nó, pois tudo te é concedido por Jesus. Eu creio que tu queres desatar esse nó, porque tu és minha mãe. Eu creio que tu o farás, porque me amas com eterno amor. Maria, Mãe amada, desatadora dos nós, despessora de todas as graças, volto a ti, meu coração, hoje, reconhecendo-me pecador, reconhecendo-me pecadora, pois necessito do seu auxílio. Muitas vezes, chego a perder as graças que me concedes por causa do meu pecado, do meu egoísmo, do meu orgulho, do meu rancor e da minha falta de generosidade e humildade. Recorro a ti hoje, Maria, desatadora de nós, a fim de pedir para mim a teu Filho Jesus um coração mais puro, mais despojado, mais humilde e confiante. Viverei o dia de hoje praticando essas virtudes. Durante a noite, deitarei com fé no meu coração e paz no meu espírito e ofertarei como sinal do meu amor por ti a minha vida. Entrego em tuas mãos esse nó, querida mãe, que me impede de refletir a glória de Deus. Desata-o. Mãe medianeira, rainha do céu, em cujas mãos se encontram as riquezas do rei, volta os teus olhos misericordiosos para mim hoje. Confio nas tuas mãos santas este nó da minha vida e todo o rancor, todo o ressentimento que ele me causa. peço de perdão e a Deus Pai pelos meus pecados. Ajuda-me agora a perdoar todas as pessoas que, consciente ou inconscientemente, provocam esse nó. Dá-me também a graça de perdoar a mim mesmo, a mim mesma, por ter provocado esse nó. Só assim poderás desatá-lo. Diante de ti, Mãe querida, e em nome de Jesus Cristo, meu Salvador, a quem tantas ofensas foram feitas, tendo sido concedido o perdão, eu perdoo agora essas pessoas e perdoo a mim mesmo, a mim mesma para sempre. Obrigada, Maria, desatadora de nós, por desatar o nó do rancor do meu coração e o nó que agora te apresento. Santa Mãe Maria querida, generosa para todos os que te procuram, tem piedade de mim, confio em tuas mãos esse nó que rouba a paz do meu coração, que paralisa a minha alma e que me impede de caminhar até o Senhor e serví-lo com a minha vida. Desate esse nó da minha vida, Mãe, e pede a Jesus pela cura da minha fé e se deixe abater pelas pedras do caminho. Caminhando contigo, Mãe querida, eu vejo essas pedras como amigas e que eu não murmure mais e aprenda a dar graças sem cessar e sorrir confiante no teu poder. Ó Mãe desatadora dos nós, generosa e compassiva, venho a ti hoje para renovar a entrega deste nó em minha vida e te pedir a sabedoria divina para agir sobre a luz do Espírito Santo neste emaranhado de problemas. Nunca ninguém te viu irada, ao contrário, tão repassada de doçura eram tuas palavras que se reconhecia o Espírito Santo em tua boca. Tira de mim a amargura, a cólera, o ódio que esse nome causou. Dá-me, ó Mãe querida, da tua doçura, da tua sabedoria, refletindo tudo em silêncio no coração e como estiveste em Pentecostes, roga a Jesus para que eu receba um novo sopro do Espírito Santo neste momento em minha vida. Espírito Santo de Deus vem sobre mim. Rainha da Misericórdia, eu confio a ti esse nó da minha vida e rogo-te dar-me um coração que espera enquanto o desatas. Ensina-me a perseverar na palavra viva de Jesus, na Eucaristia, no Sacramento da Confissão. Enfim, fica comigo e prepara o meu coração para festejar com os anjos esta graça a mim já concedida. Amém. Assim seja, Mãe Puríssima. Venho a ti para suplicar que desates esse nó da minha vida e me livre das ciladas do mal. Deus te concedeu grande poder sobre todos os demônios. Renuncio a todos eles hoje, a toda ligação que tive com eles e proclamo Jesus como meu único Senhor e Salvador. Maria desatadora dos nós, esmaga a cabeça do maligno da minha vida e destrói as armadilhas que eles me fizeram provocando esse nó. Obrigada Mãe, obrigado Mãe querida, sangue precioso de Jesus liberta-me. Virgem Mãe de Deus, rica em misericórdia, tem piedade dos teus filhos e desata esse nó da minha vida. Preciso da tua visita em minha vida. Como visitaste Isabel, traz-me Jesus, traz-me o Espírito Santo, ensina-me a praticar as virtudes da coragem, da alegria, da humildade, da fé e como Isabel ficar cheia do Espírito Santo. Faz-me estremecer de alegria em teu seio, Maria. Consagre-te como minha mãe, como minha rainha, como minha amiga. Dou-te o meu coração e tudo que me pertence, minha casa, minha família, e a meus bens. Tudo que eu tenho exteriormente e tudo que eu tenho interiormente, sou teu, sou tua para sempre. Coloque em mim o teu coração materno para que eu possa fazer tudo o que o Senhor Jesus disser. Assim seja. Amém. Maria Santíssima, Advogada Nossa, Desatadora dos Noses, te agradeço por desatares esse nó da minha vida. Obrigada por vires, Mãe, com teus longos dedos de misericórdia, secar as lágrimas dos meus olhos, acolher-me nos teus braços e me fazer recebedora de mais essa graça divina. Eu te agradeço por desatares os nós da minha vida, cobrir-me com o teu manto de amor e guardar-me na tua proteção. Amém. Graças damos a ti, Senhor, por esse momento lindo de oração e bênção. E encerramos sempre na presença de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém.